Quando eu cheguei no estacionamento, fui pagar o cara que estava lá no estacionamento, eu deixei cair todas as moedinhas no chão na hora de dar pra ele. Vocês estão entendendo? A mãe ligou, nunca ligava naquele horário, né? Nunca ligava naquele horário. Liga de manhã, ela indo pro trabalho, elas começam, mãe eu tenho que trabalhar, ela desliga na cara da mãe, literalmente, pega o carro porque ela ia pegar o trem, mas aqui pra você pegar o trem, é como no Brasil, você deixa no estacionamento, desce e pega o trem, mas quando ela vai no estacionamento, que ela vai pagar, ela abre a bolsa, as moedas caem todas no chão, documentos, tudo isso era um processo de atraso, retardamento do ritmo que ela tinha todos os dias. Você costumava chegar que hora no seu trabalho? Acho que era oito, mais ou menos. Oito horas você estava no seu trabalho. E aquele dia era impossível chegar oito horas? Não foi possível. Então, nessa derrubada da moedinha, tudo quanto que é lugar lá, o rapaz que estava lá pro estacionamento, ele ficou bem irritado comigo. Então, ele propositalmente não quis andar rápido e pegar as moedinhas. Então, eu tive que ainda esperar ele ter a paciência dele pra pegar a moedinha. Então, naquele dia, esse rapaz não só salvou a minha vida, mas ele salvou a vida de todos os carros que ficaram atrás de mim. Porque o estacionamento é a hora mais popular, assim, do pessoal ir pro trabalho, né? Então, todos os carros que foram depois de mim naquele estacionamento, todos eles perderam o trem também. E provavelmente muitos trabalhavam na área. E o atraso foi de quanto? Quanto tempo, assim, uma estimativa que você atrasou? Entre a tua mãe, caíram as moedas? Uns 40 minutos? Não, foi menos. Foi menos. Foi bem menos. Só que o que aconteceu foi o seguinte, quando eu cheguei pra pegar o trem, a porta fechou, assim, praticamente na minha cara. Eu não conseguia entrar. Então, foi, assim, segundos importantes na minha vida, né? Quer dizer, até o trem colaborou. As moedas caíram no chão, a mãe ligou, ela atrasou. Quando ela chega correndo pra pegar o trem, as portas fecharam e o trem foi embora. Mas aí, então, aí você pegou o trem, o próximo trem. Sim, aí eu peguei o próximo trem. Uma outra coisa que aconteceu é que, quando eu perdi esse trem, eu encontrei uma pessoa que ia comigo na escola, na high school. Ele tava na redondeza pra esperar o trem também. E aí eu, propositalmente, não quis ficar por perto dele, porque eu não queria papo com ninguém. Eu tava realmente irritada, né? Geralmente eu sou uma pessoa bem sociável, não tem problema nenhum em conversar com ninguém em nenhum lugar. É até estranho eu fazer isso, mas eu realmente não queria papo com ninguém. Então, eu fiquei até quase que escondida. Aí eu entrei dentro do trem, vi que o rapaz entrou em outro lugar, e eu ainda fiquei assim, não, ainda bem que ele foi pra outro carro do trem. Quando eu saí na Grand Central pra ir pro trabalho, esse rapaz também começou a gritar meu nome, querendo chamar minha atenção. Por alguma coisa que você não sabia o que era. Aí eu falei assim, gente, eu não tenho tempo pra falar com essa pessoa hoje, eu tenho que ir pro trabalho. E ele te gritando, te chamando. Aí ele parou e perguntou, ah, vamos, como que você tá? Faz tanto tempo que eu não te vejo, porque esse não era o trem que eu sempre pegava, né? Então, até encontrei uma pessoa que normalmente eu não tava vendo. Então, fazia muito tempo já que a gente não se via, e aí ele falou assim, não, vamos trocar números de telefone. Aí eu falei assim, olha, eu não tenho caneta aqui comigo, você tem caneta? Porque não era na época que a gente não tinha, assim, smartphone, do jeito que a gente tem hoje em dia. Não tinha WhatsApp, aquelas coisas. Era outro, né? Papel e caneta mesmo. Aí ele falou assim, olha, vamos trocar o telefone, e aí a gente marca de fazer alguma coisa. Eu falei assim, tudo bem, então vamos fazer isso. Se você achar uma caneta, sim, agora. Porque eu trabalho lá downtown, né? E aí eu falei pra ele onde eu trabalhava, ele falou assim, nossa, é longe, então, peraí. Aí ele arrumou a caneta de uma pessoa, ele escreveu meu número de telefone, e eu não peguei o telefone dele, ele que pegou o meu. Então, quando eu fui, eu também atrasei um pouco pra chegar por causa dele, né? Quer dizer que, olha, mãe, a bolsa que cai no estacionamento, espalha as moedas, o trem que fecha as portas, ela perdeu o trem, pegou o próximo. Quando ela desce na Grand Central, o que é a Grand Central? A Grand Central é a estação, a principal, onde você desloca pra vários pontos, pega trens, pra metrôs, pra outros pontos de Nova Iorque, né? Quer dizer, uma força muito maior foi reduzindo uma pressa que poderia ser fatal na vida dela. Então, aí, em vez de pegar o metrô meu normal, né? Que eu ia pegar um normal, que é um metrô que sai embaixo da torre, né? Porque era esse que eu sempre pegava, eu decidi pegar o Expresso, que ia um pouco mais rápido, que não parava embaixo da torre. Entendeu? Olha, até isso! Então, aí, quando você para pra pensar, se eu tivesse pego o que vai embaixo da torre, talvez... Que teria sido a tira. Talvez não teria sido o mesmo final feliz, né? Aí você desceu nessa linha, através do Expresso e... Então, aí quando eu saí do Subway, aí começou um pessoal, começou assim, a encher de gente na plataforma do Subway, e não tinha como, assim, mover muito. Eu falei assim, o que será que está acontecendo aqui, né? Porque, geralmente, o pessoal sai pra fora rápido, né? Aí, conforme eu fui chegando, assim, tentando passar pelas pessoas pra ver o que estava acontecendo, aí tinha uma escadinha e um pessoal lá em cima, gritando. Eu falei assim, gente, está acontecendo alguma coisa aqui, alguém está sendo roubado, alguma... Nunca imaginei que... Então, só ouvia gritos que vinham lá de cima. Isso, das pessoas que estavam saindo do Subway, né? Aí, eles começaram aos poucos a saírem, assim, do Subway. E aí, quando eu cheguei lá em cima, aí eu vi a torre número um pegando fogo. Aí, você estava de frente com o Urtrade Center? Eu estava... Era meio longe, mas era assim, o número 2 na minha esquerda e o número 1 bem na minha frente. Ainda tinha a área de concourse, que era a área que... Era onde os turistas passavam, tiravam fotos, tudo, né? Então, eu estava, assim, bem na boca do Subway, mas não, assim, tão perto, entendeu? Então, quando eu vi aquilo, eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Só que nunca parei para imaginar que fosse, em primeiro lugar, um ataque. Nunca pensei que ia ser um ataque. Em segundo lugar, nunca pensei que a número 2 estaria em perigo também. A número 2 é a torre onde você trabalhava. Exato. E nunca passou na minha cabeça que eu estaria em perigo até aquela hora, entendeu? Aí, eu... Quando eu olhei assim para cima, eu ouvi aquela explosão que estava pegando... Uma pequena explosão, assim, do lado. Parecia coisa, assim, de filme. Eu acho que o meu cérebro nem registrou direito o que eu estava vendo. E quando isso aconteceu, as minhas pernas, elas frisaram. Então, eu não conseguia andar. E eu ficava pensando assim, nossa, eu tenho que ligar para o meu chefe, falando para ele que eu estou atrasada. E ainda com aquela mentalidade, nossa, eu estou hiper atrasada. E ela, por que ela está assim? Porque ela lembrou, posso contar, de uma amiga que nunca chegava atrasada no trabalho. Que naquele dia, 11 de setembro de 2001, ela chegou no horário. Ela sempre chegava mais tarde, né, Lígia? Isso. E naquele dia, ela chegou exatamente no horário. Isso. E ela não sobreviveu. E também tem um amigo seu, eu estou ajudando, porque ela está muito emocionada, é difícil. Tem um amigo dela, que a esposa estava grávida, e logicamente, no convívio, a conversa entre colegas de trabalho, ele estava muito feliz, porque o filho ia nascer, né? Exato. E ele acabou morrendo, assim, nessa explosão. Ele não sobreviveu. E, Lígia, hoje, 18 anos se passaram, você está aqui, você tem tua família, uma família bonita, e foi uma segunda chance que Deus te deu. Exato. Você pode ter a mais absoluta certeza que algumas pessoas têm a segunda chance, e você teve essa segunda chance. E dessa segunda chance, sobreviver ao World Trade Center, você estava indo, indo para o caminho da morte, porque se a sua mãe não liga, se a bolsa não cai no estacionamento, espalha as moedas, se o trem não fecha a porta, no momento que você ia colocar o pé, se o seu amigo na grande centro, na extração principal, não te para para pegar seu telefone, se todos esses abençoado, abençoado, imprevistos, não tivesse acontecido, você teria chegado às oito horas em ponto no seu trabalho, e você não estaria aqui hoje. Provavelmente. Agora, Lídia, como é que está você, depois de todos esses anos, você precisou de algum apoio psicológico, como é que está, como é que foi para você superar tudo isso, né? Gente, a empresa dela do andar, que andar que era? 84. Número 84 da torre, da segunda torre. Isso, foi exatamente onde o segundo, a segunda aeronave bateu. A aeronave, a segunda, ela entrou exatamente no andar, que era a empresa dela, e ela explodiu. Agora imagina, não sobreviveu ninguém. Primeiramente, a gente teve suporte em grupo, da companhia, a companhia, a primeira coisa que eles fizeram foi contratar uma uma companhia que lidava com ataques terroristas, especializado em Israel. Eles vieram, fizeram terapia entre grupo, durante o trabalho, terapia individual, depois do trabalho. Foi um trabalho muito bem feito. Graças a Deus, a gente teve uma companhia que levou muito a sério esse ponto, que eu acho que a saúde mental da pessoa é o mais importante nessa época. E também tomaram conta do físico, né? A primeira coisa que a gente começou a fazer é fazer bastante exercício. A gente tinha a membership para um clube que na época era hiperchique, que era hipercaro, não era uma coisa que eu iria fazer parte de se a companhia não estivesse pagando e era um bloco de onde a gente estava. Então, ajudou muito também a focalizar na saúde. E a primeira coisa que aconteceu foi questionar, né? Existe Deus? Por que Deus fez isso? Quem que eu sou? Como eu sou? O que a gente está fazendo aqui? Questionando tudo, né? Então, eu acho que demorou tempos para mim voltar assim, a um nível estável em questão de acreditar em uma força maior, em Deus e tudo mais, mas ainda bem que eu cheguei lá. Nunca vou ser 100% do jeito que era, mas eu acho que a versão que eu sou após o setembro 11 é bem melhor. Agora, só, muita gente está vendo, está perguntando, a empresa que você trabalhava, ela continuou? Como que foi? Ela continuou, era a Eurobrokers e aí ela foi combinada com a Cantor Fitzgerald, porque o que aconteceu foi, a Eurobrokers foi onde o avião atingiu na Torre 2 e a Cantor Fitzgerald foi onde atingiu a Torre 1. E as duas companhias eram competidoras uma da outra e inclusive muitos dos empregados eles saíam daqui e iam para essa ou saíam daqui e iam para a outra, entendeu? Então foi uma coisa que fez sentido a unificação. Eu te agradeço muito porque não é fácil a gente voltar ao ponto de partida onde machuca, onde traz lembranças não muito boas não é fácil. E a Lídia se comprometeu isso com a gente no meio da entrevista ela parou ela dizia eu não vou conseguir mas a gente respirava fundo e deu tudo certo. Lídia o Brasil está te vendo muitas pessoas e o que você está contando não é num sinal de sensacionalismo mas é numa superação numa segunda chance e o poder e a prova da existência de Deus porque nós temos um tempo né e o seu tempo não era aquele tanto é que uma sucessão de pequenas coisas interferiram numa tragédia que seria fatal né claro e você está aqui hoje. Eu só queria falar uma coisa sobre essa história eu acho que ela não é única eu acho que todos nós temos várias chances só que a gente não nota é que a minha foi bem evidente devido ao que aconteceu mas eu acho que todos nós temos chances várias vezes nas nossas vidas e a gente só não percebe então eu acho que a identificação desse momento é muito importante eu acho que quando a pessoa realmente vê que é a hora de mudar então tinha um velhinho que trabalhava lá com a gente que ele estava para aposentar inclusive ele estava assim passando da hora de aposentar ele já já tinha muito mais de 65 anos que é a idade que seria a idade dele aposentar e ele era veterano de guerra então quando ele escutou um barulho e olhou na janela e viu a torre número 1 pegando fogo ele falou a todos que estão aqui vamos sair daqui agora e ele praticamente pegou as pessoas assim e falou vai vamos sair daqui agora porque para você sair do 84 para você ir andando pela escada descendo a escada é bem complicado não é uma coisa simples né demora muito para descer então muitos se salvaram por causa dele porque ele foi um anjo não era uma pessoa para estar lá no escritório mais entendeu ele era já para estar e ele sobreviveu e ele sobreviveu oh 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL